E aí colega, sou o Biscoito e bom galera a gente tem pra vocês mais um vídeo novo e bom Bom, hoje o vídeo tá muito bom galera, porque hoje a gente conseguiu fazer várias coisas O dia foi produtivo hoje no The Bridge aqui, eu tô junto com um amigo meu, se apresenta aí Slayer Fala galera, beleza? Você aqui E galera, pra quem não sabe, mano, eu tinha feito um vídeo que ia pegar mil streaks no solo Mas só que é algo meio difícil, algo que é muito demorado, pá Mas hoje eu acabei pegando aqui no The Bridge de dupla Eu joguei com vários amigos meus, pá Eu peguei 100 de streak dessa vez, mano, é muita coisa A gente tirou streak de helper, streak de muita gente a gente tirou Mas só que eu tô com um streak atualmente de 101 Quem sabe se eu conseguir manter esse streak eu tento pegar mil no dupla, né Pode ser qualquer coisa Mas eu acredito que eu tô com o maior streak do Hypixel atualmente Mas né galera Mano, vou tentar pegar 4 mil likes nesse vídeo aí, então eu conto com o apoio de vocês Então deixa o like, esse vídeo tá muito bom, foi muito sofrido, foi muito suave pra eu conseguir pegar todas essas wins Passa o canal do Slayer que tá na descrição Se você for novo, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, mano Esse vídeo tá muito bom, vocês não tão ligado Vocês apoiavam demais o vídeo chegando em hashtag 1 Mano, então, vamos explodir o like aí, beleza? Então, mas é isso aí E bora pra essas partidas aí que tá muito, mas muito bom 3 wins Slayer, na verdade 2 2 wins a gente consegue 100 Ai, mano, as últimas 3 partidas são sempre as mais sofridas, velho Já tô na Lairboard ali Você tá na Lairboard já? Ah, entramos no top também, xixi Ah, não tá o chão secão Eu vou passar por cima aqui É, não parece tão bom É, mas eles taparam ali Passa por cima, passa por cima Entendeu? Meio que você pega e... Aí vai pro lado Aham, sim Tem uns buraquinhos ali também, eles tão tapando tudo Ah, eles tão, então Eles trabalham bem em duplo Mas que nem eu falei pra você, passa aqui Eu tô aqui também Eu vou por cima, entendeu? Se eles tapam Mas eu fui por cima Não, você... Ah, tá Entendeu? Você foi pelo ladinho, eles vão tapar ali também Quando esses caras... Eu tinha sido kickado O quê? Eu tinha sido kickado Segura Nossa, também que legal 3x0, calma Mano, essas últimas vezes partidas são as que mais tem... Nossa É, é que tudo pode dar errado, entendeu? Putz, errei o kick Acho que um tá passando, velho Vai, eu vou segurar Vai entrar não Matei Eu pensei que você tava lá na frente Eu tinha morrido já Aham Nossa Tirei Eu tô fazendo bloquinhos pra tudo aqui, você não tá ligado Ai, caramba Ah, vai dar pra gente pegar aqui... Vou pegar o ponto, meio de boa Só vai entrar aqui, ó Já era 4x0 Mano, essa parada de você ali por cima é muito, 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 muito AP Caraca Bora Ó, o cara tá passando aqui, achei que eu não ia ver É, ele conseguiu Mas matei Sério? Matei, matei, matei Tá vindo outro Caraca Vai desonar a cobertura aqui Vai, pode ir, pode ir Nossa, meu bloco não tá muito, isso Mano, eu não tô jogando com bando Só tô, tipo, indo só por instinto, tá ligado? Ah, ele chegou em mim Você... Passa, passa Nossa Por muito pouquinho Eu vi o cara tá lá Tá, calma, calma, calma Tá sabe, tá sabe Tá 4x1 pra gente A gente tá ganhando com muita vantagem Mas não vamos Vai pela direita que eu vou pela esquerda Tá Acho que... Morre, morre, morre Vai passar de novo Tá, calma aí A gente tá trolando Calma Vamos jogar consciente agora Tá, vou por cima agora aqui Senão os caras vão por cima Não, então Vamos parar eles Que a gente não tá parando, entendeu? Eles só tão roxando seco Aí Só para e continua Se você morrer eu faço Você consegue passar? Passou, GG 98 Vamos pra 99 É esses os caras Mesmo o mapa Aqui, ó Ah, não Eu tô quanto? Tô 28 e tô 26 Eu tô 25 Se eu conseguir mais 8 wins Eu consigo... Ah, esses caras tão na leaderboard Tão? Tão? Agora não tão mais Que a gente mata Não, mas eles tão com 28 e não sei o que Eles tão jogando já faz um tempinho Já Para eles, para eles, para eles Não, os dois se mataram Não, não Bora subir a torre aqui Vai, vai Sabe a torre Faz essa estratégia que a gente fez lá toda hora De pegar e ficar fazendo ponto assim Tá, aproveitar aqui Ah, aproveita É, então Só pula aqui e já era Antes que... Eu tava com medo que o outro chegasse aqui, entendeu? Tipo, nossa base Nossa A atenção é mil, velho Ó, ele fez pontezinho aqui pela lateral do lado direito Beleza Já foi aí, Gabi Aí, Gabi Faz o ponto Calma aí Fiz, fiz, fiz Nossa, o outro tava chegando muito perto Eu fiquei com muito medo Não sabia se eu fazia a ponte ou Ou pulava direto Quebrando o negócio Eu ia matar ele Você ia matar? Tranquilo Até a Gabi Mano, a Gabi é muito iludida, velho Ele foi muito pra frente ali, viu? É muito a pressa Os caras tão para ali Num tampo em cima Não, mas não tem como tapar em cima Senão seria muito a pena, entendeu? Acho que ele nem deve saber como que a gente tá passando Vai, vai, vai Calma Você consegue ir Ai, eu dei boost É, já, já Calma aí Nossa, tá, tá, tá Suave 3x1 Ainda dá pra gente ganhar de boa Relaxa, gente Tá bem na frente É, dois pontos É, dois pontos Matou a Gabi Matou a Parei ele Vai, Zler, só vai por aí Se eu não entrar, eu entro Debrei GG Passei Se eu não entrar, eu entrava Tava ali por cima Mas esse vídeo vai ser muito longo Já tô até vendo Faz um highlight É, quase 15 wins, mano Faz tipo um highlight e depois você coloca só os últimos partidos É Bora Nossa, boa Se não cabezão no maluco Nossa, agora os dois são tacão É, eles tão jogando pra derrubar É, eu derrubei um Não sei se foi você É, fui eu Eles tão jogando pra derrubar agora Esses caras não querem perder Tô indo ali aqui pela lateral Você não passou Fiz uma clutch mó linda Passa, então Fez? GG 99, volta uma Bora Ah Eu tô hashtag 26 Falta mais Quantos wins pra você? Pra mim Falta 6, mais ou menos Tô com 22, não é isso 22? Bora pegar hashtag 10? Falta bem pouquinho mesmo Ah, sei lá Boa Boa Eu posso ter carregado a ponte ali Mas os caras também carregaram a gente ali Literalmente É, eles pararam de jogar bem Ó, tá vindo fazendo Ixi Segurou? Ah, eu fui seco É, eu vou te esperar aqui Você consegue fazer? Aham Nossa, isso é um mito, mano Na moral Caraca Aqui é de mais alguma coisa, né? Quando a gente só pega e foca em mirar os caras Jogar os caras pro buraco Eu falei que tipo O ranking é mal bom Porque tipo Você acaba meio que conseguindo Tacar qualquer um pro buraco É É muito AP Boa 3 a 0 Tá, uma das metas Já praticamente Já tá feito Quase Nossa, um passou É, mas dá pra não parar Nossa Eu fui querer ir por cima lá Fazer mó enfeite Foi mó burro Tá, vamos esperar agora Matei Tirei Vou Tô jogando mais pra dar KB agora Tá, derrubei um Bom que ele ficou vivo Que aí ele fica Uhum Se ninguém é defesa Beleza Nossa, como você fez o ponto Eu tava na tua frente Um esquisito Fiquei de visão, sei lá Uhum Nossa Nossa, tem como eu ficar Muito escondido aqui Eu segura eles Que você quer ir Vai, pode ir, pode ir Nossa, eu me matei Eles nem tinham me visto ali Consegue segurar? Matei o que tava aqui Fazer então Não vai não Nossa, o cara já tá aqui de novo Morreu Morreu, morreu Betei Putz, eu tô jogando burro Nossa, cadê você? Ai Passei Nossa Oxi Eu tava na lava e não foi Ah Tava no bagulhozinho Não marcou Esquisito, esquisito, esquisito Vamos Nossa, que vacilo Ainda dá pra gente levar Mas ganhamos já, GG É, eles nem vão conseguir matar mais Essa última combo do vídeo Ah Passei Send me streak Meu Deus Biscoito viciado Sonado Calma aí, vamos ver Liderpoint Mano, falta cinco Na real Vamos pegar isso aqui Não, é Hashtag Mano, falta cinco Não, mas eles tão jogando também Não O Willy não tá jogando Tá assim Se eles pegarem uma, ó Se eles pegarem uma unha a gente para São cinco, é muito suave Ah, os caras aqui também já vão quitar já É mó suave Para, para, para Não, daqui a pouco eu vou pensar Eu tô te escravizando aqui Não Não Eu cheguei aqui Danado 2x0 Já Vamos ver se ele tá jogando Não, não Esses caras devem jogar bem Vocês querem Barre L? Ah lá, ele tá com 31 Ah Ele tá jogando sim Ah, eles tão jogando sim Putz, esses caras tão no leaderboard Meu Deus A gente tem que ganhar eles agora Vamos só mais essa Não, mais essa aqui termina Pode pôr? Aí, pode pôr, pode pôr Vou jogar sério É, eu também vou jogar sério Tá Tô chegando aí Não deu Tô esperando Já pulei já Só vai, só vai, só vai Entra aí, entra aí Nossa Passa Eu defendi com a espada E eu quebrei meu sprint O que aconteceu? Nossa, eu tinha muito Ah, meu, tá Ó, medo, mano Não quero perder meu streak Na moral, eles têm maior futuro no The Bridge Não, velho Putz, esses malucos aqueles que jogam pra derrubar Vamos derrubar então também Relaxa, joga pra ganhar Peguei um boosting já com o outro aqui Já estamos já no segundo ponto Mas esses caras de derrubar já devem adiar nós Não é, ó Os caras têm uma noção básica Já quebramos o streak do helper Agora eu vou quebrar desse Nossa O outro me soltou em cima Nem tem um boost pra ele não É Você não vai conseguir Passar Você não vai conseguir Você é muito Ah não Não falei? Eu bati na parede do buraquinho Não falei que você ia nadar Eu falei assim Não, não é possível que ele ia conseguir Praga, praga Comi maçã também agora Ah, a minha maçã não contou GF Ó, o cara tá aqui pra baixo Não tem mais Oxe O que? Oxe, cara, tem notes? Tem, tem notes no The Bridge Ah, mas os caras tem um 4 a 0 Só vamos tirar o streak deles Bora, bora E acabou Nossa, meu Deus Tem que ter como ver a led board Sem estar no game Porque tem pouco tempo Tipo, igual os caras dupla Os caras estão trahardando Eles querem ponto de qualquer jeito Ó, o teu caso é tradição Nossa, eu tenho muito boost Putz Tá, vamos trahardar eles agora Relaxa Eu vou de honra deles Os caras tacam no flash Agora Não, ele voltou no bloco What the fuck Nossa, eu pensei que ia alcançar Com o Vanilla do Minecraft Tá Mano, tá voltando demais o bloco Tá, eu e ele se derrubando O cara passou Nossa Calma Oxe, mas eu tô mais baixo Não bota fé, ele vai passar de novo Um ficou vivo, eu acho Não, não ficou não Vem, vem, vem Bota trahardar, bota trahardar Eles estão sob pressão também Matei um Putz Ninguém tava no meio Nossa, o cara ficou vivo O cara ficou vivo Nossa, ele ficou vivo Não Tá, com pouca vida Você se matou Morreu? Matei Matei outro Vou fazer agora Ah, é, nossa hora Deixa eu ir primeiro Aí Coisa se vai Tô vindo aqui pelo outro lado Nossa, o jogo é burro Eles estão com pouca vida Relaxa Tô ganhando esse passo já Nossa, é nossa É nossa É nossa É nossa É essa Matei um Caraca Nossa, a aguinha tinha Fiz Fiz Fez O cara me tirou de todas as formas aqui que não tinha como Tá, mas é diferente Nossa, eu caí Batei um O outro vai pro lado Ah, eu morri Vem, vem Tô te esperando Vem, vem, vem Tá aqui? Tinha uma ideia Calma aí Não pula Ah, eu não aguento Eu passo aqui por trás Nossa, eu acabei Entrando em outro Barra L Mas bom, galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado dele aí Sério, foi um vídeo muito insano Já fazia muito tempo Quando eu senti essa emoção De pegar e jogar desse jeito Pra não Não podia perder de jeito nenhum Entendeu? Mas realmente Vamos tentar pegar 4 mil likes Nesse vídeo aí Passa o canal de Slayer Que vai estar aí na descrição Dá apoio lá Já postei alguns vídeos lá comigo Então se vocês quiserem Dar uma passada Lá e se inscrever no canal dele Link tá aí na descrição Beleza? Se você for novo Se inscreve no canal Se você gostou Manda pro amigo seu Que é uma coisa que ajuda demais Na divulgação do canal Se você não me segue No meu Twitter e Instagram Tá aí na descrição Só você me seguir Eu postei uma fotinha lá Então dá uma olhadinha lá Acho que vale a pena É isso aí Muito obrigado Falou E fui